Torcida do Flamengo que está acompanhando aí merece saber as informações que chegaram para mim na manhã dessa terça-feira e eu quero deixar bem claro que não tem nada fechado, não tem proposta e não passou na frente do técnico Tite numa possível negociação. Mas o que aconteceu foi o seguinte, hoje de manhã me ligou uma pessoa que é de confiança, é uma fonte muito boa, que inclusive já me passou outras informações envolvendo aqui o futebol português e me disse o seguinte, nos últimos dias um representante do técnico Carlos Carvalhal, que hoje não está treinando nenhuma equipe, acabou de deixar o Celta de vivo, inclusive fez um bom trabalho lá salvando o Celta do rebaixamento, o Celta estava numa situação bem complicada, ele assume e salva o Celta do rebaixamento e hoje não está trabalhando em nenhuma equipe do mercado e foi procurado pela direção do Flamengo, foi consultado pela direção do Flamengo nos últimos dias para saber como estava a sua situação, não teve proposta oficial, não teve uma conversa de contratá-lo, enfim, foi só uma consulta para saber como é que estava a situação do Carlos Carvalhal. Isso não é novo, é um namoro já antigo, né? Para quem não se lembra, o Flamengo conversou presencialmente aqui em Lisboa com o técnico Carlos Carvalhal em 2020, entre o trabalho do Carvalhal no Rioave e no Braga, inclusive apresentou um projeto para ele, depois da saída do técnico Jorge Jesus, só que naquele momento, apesar de ter gostado muito do projeto, não conseguiu assumir por conta de um problema familiar e não queria assumir e depois largar o projeto no meio. Depois disso, em 2021, naquele dezembro de 2021, quando os dirigentes do Flamengo vieram para cá tentar a contratação de Jorge Jesus, também tentaram a contratação de Carlos Carvalhal antes de fechar com o Paulo Souza, só que ele estava trabalhando no Braga e o presidente do Braga na época vetou tal contratação e inclusive disse que só sairia pelo valor da multa e a multa na época era na casa dos 10 milhões de euros, então o negócio não andou. E agora, mais uma vez, volta a ter uma consulta, dessa vez não é proposta, não é apresentar projeto, não é tentar trazer, é uma consulta para entender qual é a situação do Carlos Carvalhal. A pessoa que me passou essa informação me disse, tem outros nomes na mesa, não é prioridade, mas teve sim a consulta, como por exemplo, um plano B, um plano C, um plano D, enfim, plano Z. Isso aí eu não sei precisar e também não sei precisar a data que essa consulta foi feita, que me disseram foi nos últimos dias. Depois disso, depois da informação que eu passei, ela foi confirmada pela nossa colega Raíssa Simplício, que cobre o dia a dia do Flamengo, mas disse que a consulta foi feita antes da final da Copa do Brasil e que o Tite segue como prioridade. Agora, outras informações surgem também ao longo dessa semana dizendo que o Tite ainda não está 100% fechado, que, enfim, tem interesse de times da Arábia Saudita, de times dos Estados Unidos, e tudo isso pode fazer com que o Flamengo, eventualmente, no segundo momento, vá para outros planos, o que é natural ter outros nomes a serem analisados aí nesse exato momento. Então é essa a informação. O Carlos Carvalhal teve sim uma consulta nos últimos dias do Flamengo para entender qual era a sua situação. E, nesse momento, Carvalhal não está treinando ninguém, inclusive está trabalhando com a La Liga TV, como comentarista, também comentarista de alguns veículos na Inglaterra. Ele teve uma passagem lá muito bem sucedida com times de menor escalão, vamos dizer assim, com o Swansea e com o Sheffield United. Ele aqui fez um trabalho no Rioave, fez um bom trabalho no Braga, foi campeão da Taça de Portugal com o Braga, e isso é muito relevante no cenário em que Porto, Benfica e Sporting dominam o campeonato português. E, nesse exato momento, tem sondagens de outras equipes. Por exemplo, o Almeria, da Espanha, já que ele fez um trabalho muito bom no Celta, o Almeria está para mandar embora o seu treinador, e tem o Carlos Carvalhal como um nome bem conceituado. Mas, nesse exato momento, é um treinador livre no mercado, Vitão. Quando eu falo para o que o Sada fala, pô, quem é Carlos Carvalhal? Quando a gente não sabe, a gente estuda. E acho que quando a gente acompanha o dia a dia, a gente tem mais propriedade para poder falar desse assunto. Por isso, fiz o questionamento aí. Óbvio que sei o currículo, isso aí é muito fácil hoje em dia você pegar essa informação. Se eu não me engano, ele ganhou Copa da Turquia também, enfim. Mas, Vess, é um nome interessante porque, pelo currículo, pode ter feito bons trabalhos, mas é um cara de, não sei, terceira prateleira de Europa? É, mas, assim, se você considerar o Jorge Jesus, quando veio para cá, ele não era de primeira prateleira. Muito menos o Abel. O Abel... Só para deixar claro, não estou dizendo que é ruim fazer esse movimento de contratar o Carvalhal, mas a gente está colocando o que até agora ele nos entregou. É, o Abel, quando veio para cá, não era... Ele era um técnico de terceira prateleira e veio. Para menos, estava no PAOC, né? É, estava no PAOC e, enfim... Não conquistou nenhum título. Isso não quer dizer muita coisa. Eu acho, assim, que, de fato, como eu disse muito bem o Arthur aí, contando a cronologia do negócio, o Carlos Carvalhal é um... Ele tem uma base teórica muito interessante, como muitos técnicos portugueses. Ele tem trabalhos bons com times que se espera menos, como falou aí o Arthur, né? Você vai bem num Swan, você vai bem num chefe. O próprio Braga, que hoje está num degrauzinho acima, né? O Braga está ali brigando, tanto que está na Champions agora. Então, assim... Mas, enfim, você ganhar um título com o Braga é relevante. Então, acho que é isso. Então, ele tem uma base teórica interessante, ele tem algumas ideias interessantes, que parece que é o sonho de consumo de Marcos Braz e companhia, né? Que ele quer alguém que tenha um... O passaporte nosso azul para o Braz e para o Landinho não serve muito. Aquele nosso passaporte ali tem lá a República Federativa do Brasil, ele já... Não chega a ser legal. Não chega a ser legal. E aí, acho que seria quase que um mais do mesmo aí, né? Quase que um mais do mesmo. O perfil do Carlos Carvalhal é muito parecido com o perfil do Domi, até tem menos currículo do que tinha o Paulo Souza, bem menos currículo do que tinha o Vitor Pereira, mas seria mais do mesmo ali. Se você for pensar, o Flamengo vai para 2024 com a mesma galera que levou o Flamengo até 2023, com coisas positivas e com coisas negativas. Mesma galera. Vai estar o Landinho lá de novo, vai estar o Marcos Braz, pelo que a gente viu. Não sei o que vai ser do Bruno Espinda, não sei o que vai ser do Fabinho, do Juan, mas o Marcos Braz, pelo que disse o Landinho, vai estar lá. Então é que é o negócio. Você está fazendo as coisas do mesmo jeito e esperando resultados diferentes? É um ponto para a gente ver. E vale lembrar, depois da saída do Jorge Jesus, os títulos que o Flamengo conquistou não foram com os técnicos com passaporte diferente. Os títulos que o Flamengo ganhou foram com os técnicos brasileiros. Ganhou um brasileiro com o Senna, uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Dorival. Deixa eu liberar lá o Arthur Queçada. Antes, olha, Queçada, em termos de perfil do Carvalhal, esse Flamengo é esse ano, o que aprontou de baixidora, é soco, é tapa, é mordido na virilha. Se tu perguntasse se ele já treinou boxe na vida, eu caio no chão agora aqui. Ele já treinou alguma vez no Muay Thai? Não, mas assim, o Arthur Queçada, queria entender o perfil do Carvalhal. Se não estou equivocado, você já fez até uma entrevista com ele. Assim, o perfil dele e pelo seu feeling como repórter, você acha que pode andar legal esse tipo de consulta que o Flamengo fez num primeiro momento? Esse panorama aí de como é o Carlos Carvalhal? Respondendo primeiro à segunda, acho que se o técnico Tite não aceitar, e o Tite hoje, no livro no mercado, ele deveria ser prioridade para qualquer equipe do Brasil, né? Pelo treinador que é, pelo que conquistou, pelos trabalhos que fez. Agora, se o Tite não aceitar, precisa ter um plano B. E dos nomes que eu ouvi até agora, o mais plausível por esse histórico recente de procura e de conversas é o do Carlos Carvalhal. Mas assim, dá para a gente dizer que o perfil do Carvalhal é totalmente diferente do perfil de Sampaoli. Eu não estou falando taticamente, tá? Já podemos entrar nisso. Do perfil de Vitor Pereira. É um treinador que é muito mais conciliador, um cara que conversa muito mais, que tem o grupo na mão, muito mais Dorival Júnior do que esses caras. Essa é uma verdade. E ele até tem uma relação muito boa, por onde ele passa, com a imprensa também, diferentemente desses caras. Por exemplo, lembrando aquele episódio clássico que toda vez ele é perguntado do pastelzinho de nata, né? Para a imprensa inglesa. Que ele aparece numa... Inclusive, na entrevista que a gente fez exclusiva, está no YouTube lá, para quem quiser ver. Ele fala sobre isso. Ele distribuiu para a imprensa pastelzinho de nata que sobrou lá do chefe português que estava no Suans na época, conquistando e cativando a imprensa inglesa nesse sentido. É um cara que é muito mais da conversa do que do enfrentamento. E é um cara com muito boas ideias ofensivas a nível tático, que talvez seja mais interessante para o Flamengo do que foi Vitor Pereira, por exemplo, que é um treinador de outra cabeça mirando o futebol. Fora isso, ele é muito bom com a formação, né? Com as categorias de base. No Braga, ele foi muito bem elogiado por conta disso. No Celta também, aproveitou uma molecada boa para salvar o Celta do rebaixamento. No Rioave também, ele gosta de trabalhar com jovens jogadores. e a nível tático, como o VSR falou bem aí, ele tem ideias muito interessantes e conceituadas aqui em Portugal. Ele é visto aqui em Portugal como um treinador com muito conhecimento e expertise tática. Inclusive, já lançou alguns livros durante a sua carreira nesse sentido. É um treinador com um perfil totalmente diferente desses outros nomes. Agora, daí para o Flamengo fechar, daí para acertar, para daqui a um tempo ser campeão de tudo, cara, futebol é muito louco, né? Não dá para a gente saber se vai dar certo ou se vai dar errado, se acontecer lá para frente. Mas, de fato, é um cara com um perfil bem diferente do que esses aí que a gente está falando.